Paz e graça pessoal, estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo. Hoje eu quero comentar sobre o texto de Gênesis, capítulo de número 21, versículo 32. A expressão, e eles fizeram. Ali está falando que eles fizeram uma aliança. O contexto está falando de Abraão e Abimelec, um pacto que eles fizeram. O que acontece? Acontece que essa expressão é que aparece ali no texto hebraico. Essa aqui, vai heretu. Essa expressão, vai heretu, o seu significado do termo literalmente, ele significa cortar, extinguir, destruir. Ele não significa fazer uma aliança, ele significa destruir, cortar, aniquilar. Mas o que acontece? Esse verbo aqui, ele ocorre no KAL, que é a voz ativa da língua hebraica, do tempo imperfeito da terceira pessoa do plural. Então, o que acontece? Por que os tradutores, eles colocaram e eles fizeram uma aliança? Bem, olhando para esse texto, temos aqui o tempo imperfeito. O tempo imperfeito indica uma ação futura. Mas, quando ele está com o Vav, que é essa expressão aqui, ele se torna um passado, certo? Então, ele é um imperfeito, indicando uma ação futura, mas quando ele vem com isso aqui, ele é uma ação no passado. Alguns chamam isso de imperfeito, mas Vav, outros preferem chamar de pretérito, mas Vav. Bem, então o que acontece? Essa palavra, na Septuaginta, ela foi traduzida de duas formas pelos tradutores da Septuaginta. Uma das formas foi essa aqui. Essa aqui é a expressão que aparece lá no livro de Gênesis, capítulo de número 21, verso 32. Essa é a expressão aqui. Essa aqui é a conjunção Kai. Essa aqui é a tradução disso, tá? Ambos significam I, ok? Isso aqui significa fizeram, na língua grega, tá? Fizeram. O que que acontece? Esse verbo aqui, ele ocorre dentro do grego, no auristo, tá? No tempo auristo, do modo indicativo, da voz média, da terceira pessoa do plural, ok? Então, indica e eles fizeram, já que a terceira pessoa do plural, indica eles, né? E a ação fizeram. Então, temos isso aqui. Mas, por que que os tradutores, eles colocaram fizeram, em vez de cortar? Por que que isso indica? Vamos continuar. Quando você chega lá no livro de números, capítulo 13, verso 23, Ali você encontra a expressão assim, e cortaram a vide, né? Quando você pega a expressão cortaram, você encontra esse mesmo verbo, Da mesma forma, exatamente como está aqui. Então, por que lá no livro de números 13 e 23, colocaram como cortaram, E no livro de Gênesis, capítulo 21, versículo 32, colocaram como fizeram? Não tem nenhuma diferença. Vamos continuar. Quando você chega na Septuaginta, e vai olhar no livro de números, capítulo 13, verso 23, Você já não mais encontra essa palavra. Você encontra essa aqui, ó. Essa aqui, e isso aqui, ó. Que quer dizer, cortaram. Ou seja, os tradutores da Septuaginta, eles pegaram a expressão hebraica, a mesma expressão, e traduziram de duas formas. Uma significando fazer, outra significando cortar. Mas, por que eles fizeram isso? Bem, é o seguinte, às vezes traduzir da Bíblia, vamos dizer assim, Uma palavra literal, muito, vamos dizer até, hiperliteral, indica algo meio complicado em uma tradução. Porque, às vezes, o pensamento de uma cultura, a forma linguística de uma cultura, é completamente diferente do que ele quer transmitir quando ele fala algo. Vou dar um simples exemplo. Aqui, onde eu moro, usamos uma expressão chamada assim, ó. Relaxa o bigode. Olha que expressão estranha. Relaxa o bigode. O que significa isso? Isso significa, fique tranquilo, tá? Então, indica para a pessoa ficar tranquilo. Só que, é uma expressão que, se eu usar em um livro, quando eu quero falar a expressão tranquilo, fica um pouco estranha. Às vezes, as pessoas não podem nem compreender o que é que eu estou falando, certo? Mas, o que é que acontece? Na antiguidade, registros arqueológicos já mostraram que, quando eles iriam fazer um pacto, ou fazer uma aliança, o que é que eles faziam? Havia um corte. O corte é onde? Por exemplo, eles pegavam um animal, cortavam o animal ao meio, e ao cortar aquele animal ao meio, o que é que eles faziam? Colocavam um de uma banda, outro de outro lado, né? E passavam no meio, como algo que, como uma prova de que eles estavam fazendo uma aliança, e aquilo não poderia ser revogado. Isso aconteceu com Deus e Abraão, lá no, se eu não me engano, no capítulo 15, né? Do livro de Gênesis, quando Deus pede para Abraão cortar os animais, né? E botar um ao lado do outro, e passar no meio, como um sinal de pacto. Então, por isso que a expressão cortar não pode ser traduzida ali como cortar, porque esse não é o sentido que ele quer passar. A ideia é que cortar era uma forma de fazer pacto, eles cortavam os animais para fazer uma aliança. Então, quando diz que Abraão e Abimelec, eles estão fazendo uma aliança, então eles usam a palavra cortar. É exatamente por isso que os tradutores da Septuaginta, eles pegaram duas palavras diferentes para traduzir a única palavra, uma única palavra. Então, o contexto de Gênesis capítulo 21, verso 32, indica fazer. Porque se você olhar o contexto, eles estão fazendo uma aliança, certo? E não cortando algo. Então, eles traduziram perfeitamente. Agora, quando você chega num livro de números, números 3 e 23, eles estavam cortando algo. Então, se coloca cortar. Ou seja, a mesma palavra, eles colocaram duas formas diferentes. Porque na língua hebraica, uma só palavra, ela pode dar dois significados. No caso, essa aqui. No caso, é cortar. Mas o sentido, em alguns casos, é cortar mesmo. Em outro, é fazer uma aliança. Porque, como já falei, fazer uma aliança implicava em cortar os animais. Então, por isso que há essa diferença. É por isso que, às vezes, traduzir algo literalmente de como está no texto grego ou no texto hebraico, pode trazer confusão na mente do leitor. O tradutor, ele pode não compreendendo o que é que ele está lendo. Então, o tradutor, ele tem que parar, pensar e refletir se aquela é a melhor tradução para aquele local. Porque, imaginem se eles colocassem a expressão cortar. Literal ali, cortar. Você iria compreender o que é que eles estavam fazendo? Eles cortaram uma aliança? Como assim? Ficaria um pouco estranho. Então, o que que acontece? Acontece que, quando eles iriam fazer uma aliança, tinha esse corte desses animais. Então, para eles, na mente deles, aquele contexto, eles não estavam cortando nada. Eles estavam fazendo uma aliança. Porque fazer uma aliança implicava em cortar o animal, fazer um pacto. Então, para eles, a ideia ali é simples. Não tem complicações, mas para nós tem. Então, por isso que quando se vai para o grego, se vai ter de duas formas diferentes. Cortar. Você quer cortar literalmente. Se você pegar em qualquer dicionário, por exemplo, eu vou pegar aqui. Por exemplo, esse dicionário aqui de hebraico, do William Holliday, ele diz que significa isso. Cortar isso para destruir. Esse aqui. Esse outro aqui, ele fala a mesma coisa. Aqui é um dicionário de hebraico e aramaico. Ele fala a mesma coisa. Ele dá a mesma ideia. O léxico analítico hebraico e caudaico, que é esse aqui, ele também dá a mesma definição. É um léxico grosso, certo? Mas ele é bem assim. Ele é um pouco complicado de se usar. Primeiro, você tem que saber, pelo menos, ler hebraico. Porque ele não vem com os sinais maçoréticos para procurar uma palavra. Isso pode prejudicar quem está estudando. E também, se você pegar o dicionário da Bíblia, a palavra-chave, que é o dicionário Strong, ele traz essa definição também. Então, é isso aí, pessoal. Que Deus abençoe cada um de vocês. Espero ter ajudado vocês e ter esclarecido isso aqui. E quem quiser estudar a língua hebraica, estudar a língua grega, quem tiver interesse em estudar os dois, ou quem tiver interesse em estudar apenas um, fale comigo. Eu estou dando aula de grego e de hebraico online. E quem tiver interesse, só fale comigo. O curso é completamente online. E no final, tem certificado para quem quiser. Então, é isso aí. Que Deus abençoe cada um de vocês. Aqui na descrição do vídeo, estará o meu Facebook, a página do meu Facebook e também o meu WhatsApp. Se você tiver interesse em fazer algum desses cursos. Então, é isso aí. Que Deus abençoe cada um de vocês.